Policiais militares e representantes das demais forças de segurança, corpo de bombeiros, polícia civil e polícia penal, além da prefeita Maria Imaculada e representantes do Legislativo, estiveram no Cine João Brax, acompanhando a exibição do primeiro capítulo de um total de seis produzidos para a série Segunda Pele, O Preço da Ordem. As cenas do filme foram gravadas em Belo Horizonte e Sabará, e a trama abordada acontece na fictícia cidade de Pedra Negra. O enredo se desenvolve em torno do dia a dia dos policiais, com seus familiares e no trabalho diário de atendimento às ocorrências. Logo no primeiro capítulo, muita ação, perseguição por terra e pelo ar a um carro em fuga, tiros e emoção. O tenente coronel Luciano Reis, comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, destaca o trabalho pioneiro no Brasil e o impacto logo no primeiro episódio de apresentação. Hoje é o dia que antecede ao dia do nosso patrono Tiradentes, então a Polícia Militar fez o lançamento em todo o estado de Minas Gerais da série. Já o início emocionante, o início já retrata um confronto, já retrata esse sacrifício da própria vida para a proteção, para servir e proteger a comunidade. Isso é um trabalho pioneiro das Polícias Militares do Brasil, porque retrata em série cinematográfica o cotidiano do trabalho da Polícia Militar, onde os policiais militares enfrentam determinados desafios no dia a dia do trabalho, desafios esses que podem, inclusive, sacrificar a própria vida desse policial militar em benefício da proteção da comunidade. O delegado regional da Polícia Civil, Felipe de Ornelas, também acompanhou o lançamento. Segundo ele, é um projeto que valoriza o trabalho dos policiais. É um projeto muito bacana, visa valorizar a instituição, mostrar para a população como é o trabalho e quando a gente faz um filme a gente consegue levar para a população como é a vida do policial. A Polícia Militar está de parabéns e a gente só tem que parabenizar e indicar para todo mundo assistir no YouTube essa série Segunda Pele da Polícia Militar, que retrata o cotidiano dos policiais. O Tenente-Coronel Luciano Reis reforça que a produção aproxima ainda mais a Polícia Militar da comunidade e lembra outras ações importantes que também contribuem para essa relação mais estreita. O trabalho da instituição, embora a face que fica mais à mostra, são as prisões, são as apreensões, mas o nosso trabalho, todo ele praticamente é voltado para a comunidade bem, que seja na mediação de conflito, que seja nas visitas tranquilizadoras, visitas de prevenção ativa, nos patrulhamentos junto à comunidade, nas zonas rurais, zonas urbanas, enfim, o nosso trabalho, quase que sua totalidade do dia a dia é voltada para a comunidade. Legenda Adriana Zanotto